Levanta a mão, 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 levanta a mão E, e, boa tarde, batalha da Leite Boa tarde E, e, aí, mano, é o seguinte, essa aqui é a última da primeira fase Daqui pra frente vai ser só batalha cabulosa e a vibe tem que ser cabulosa também, certo? Então, conta pra cá Levanta a mão Cadê vocês, Ladoá? Cadê vocês, Ladoá? Aê, lá do bem, nem preciso discutir, pai, olha pra lá Caralho, vocês vão deixar os caras aqui ganhar, né, Mo? Levanta a mão aí, Ladoá Vem que vem, DJ Don Grias Eu vou chegar aqui também Levanta a mão, ai, filho, aí, sente aí o drama, sente o drama Levanta a mão, levanta a mão Oh, 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 oh Então vamos começar, da melhor forma você sabe mesmo que agora eu vim pra te engasotar Eu não ligo se é creta ou é grill, por isso mesmo que a gente me chama Eu sou tipo o MC da minha vida, é um kit e esse kit nunca acaba Pega essa visão, eu rimo calmo, bate no outro aqui agora, cê fica a sete palmas Pode me encarar a vontade, faz a gesticulação, cê não é MC de rima, cê só responde com a mão Isso que é foda, por isso mesmo eu vou te batendo, o beat já tá batendo e eu tô te atacando Você pode me olhar, mas nunca vai arrumar nada, pois a minha rima é bem mais forte, ela vem triplicada Ela é triplicada, só que não é o suficiente, fica a sua firma no que sendo eu tá patente Quando eu rimo, eu tiro uma rima da mente, não importa, é rima, com rima, eu bato de frente Só que não entendeu, você não vai me debater De nada, chega pesado, cê tá ligado, mano, agora é pra debater Fazendo R.A.P., vim com o apetite, não importa como é pertente Mas enquanto tem, tipo de bitch, mano, rio até a capela, sinceramente que eu chego pesado Sabe, né mano, que cê é amarela, você é tipo emicida Agora, né mano, cê tá de viagem, eu sou tipo a TH, tem que ser, tem que ser diferente nesse mundo pra ter coragem Muito barulho pra esse álbum Que desgraça é essa aqui Ai família, por ali de quem começou, muito barulho pra quem gostou das imãs de The Pai Diferentemente o barulho pra quem gostou das imãs de TH TH 1 a 0 e tudo que vai, 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 vai Vixe, volta mesmo, tudo que vai Volta E vocês querem o que? Sangue Bom cliente Falto o vídeo, pai Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, eu sei que vocês comeram hoje, eu sei que vocês estão bem Na moral da Perna da Leste, mano, como fazer barulho nesse mundo? Aiiiiiii Aiiiiiii Sentiram o drama, sentiram o drama Sentiram o drama, nem vocês falam Foda-se, minha joia O que? É pra casa agora, é pra casa agora Meu Eu faço verso o que é bom, é, batalha de sangue agora, eu, ei Vinto falha, só que agora é malo, cê tá ligado agora que botar inteligente Botando tão patente, tá reclamando que eu tô te olhando porque você tá na minha frente Toma, tá ligado porque tá na lana, por isso agora mano, você vai perder Quando o DH chega pesado, fazendo freestyle, cê sabe, não vai exercer Só que eu faço minha rima, porque agora só paga de otário Você achar cartilheiro da leste, se te sortearam, só foi para tanto a buraco Tá ligado, chego rimando verso compatível, pode tentar responder a altura Só que rimando você nunca vai chegar no meu nível Rimas em 3, 2, 1, Rima! Ela pensa que só porque ela tá me encarando, ela vai conseguir aqui me assustar Mas eu garanto que na base da rima agora eu já tô matando a DH É por isso que eu vou te bater, hoje você vai embora mais cedo Aprende uma coisa, cê tem que ter mais do que cara feia pra mim me botar medo É por isso que eu falo, ela falou que eu sou artilheiro Só que eu sou artilheiro da leste, por isso que eu tô sempre ligeiro E quando eu pego no microfone, faço bonito ou não faço feio Eu pego no night, bato MC, por isso que cê foi jogada com escanteio Pega visão, eu te respondo na contradição Porque você não tem ataque, cê não tem resposta, você não tem aqui nada não E eu tô te batendo e agora você sabe que você é fraude Já te dei duas punchline, vou gastar um pouquinho nesse terceiro round Parece um filme de motivação, né? Ele começa tipo... Mas enfim, bora pra terceiro round, pai? Massa E começa essa brincadeira? Quem começa a dizer, pai? Quem começa assim? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Eu tô de olho fechado, pode eu abrir meu olho, mano? Eu quero pedir a mão pra cima Levanta a mão Levanta a mão Os caras... Mano, ficam lá em cima, as mina também Sem maldade, DJ Douglinha Olha só, sempre dá certo, mano, essa tática sempre dá certo Levanta a mão Levanta a mão Lá do ar, lá do gê, quero ver quem vai ganhar Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Lá do ar, lá do gê, quero ver quem vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Lá vai o ô Ô, 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 ô Mata ele, caralho Excelente, caralho Excelente, caralho Excelente, caralho Ô, 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 ô Que dia da favela vive, eu me sinto inspirado Pra chegar agora e já fazer o freestyle peribolado Agora eu vou bater na DH que lakata Você é o tipo de MC que se eu morrer minha mãe me mata É foda Por isso que eu vou te atacando Você não vai contra-atacar E eu tô argumentando É por isso que eu te bato Nesse MC escroto E hoje a merda não é de honra Por matar a filha dos outro Ô, 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 ô Vai matar a filha dos outro Sinceramente, mano Agora sem paga de escroto Por isso agora Você é um salafrário Logo, o Depay que é filho de Depay assustado Sinceramente, mano, você é uma bosta Você não atacou Eu não vou te dar resposta Sem gritar na minha cara Só que não é o suficiente Não adianta levantar Mas que eu também bato de frente Essa é só fala que bate de frente Só que você manda rima Nunca foi inteligente É dessas que você já tomou um tiro de frente Depay assustado Essa rima é do volte Ai, meu Deus Essa rima é de todo mundo Sinceramente, que eu chego pesado Agora na mano, cachorro Chego profundo Só que vai perder pra mim Tá ligado? Otário Não tem pro visar Se você não tá conseguindo mandar Por essas iotas na cruzilhada Eu vou despachar Você não é MC Você não tem habilidade Pra ganhar do Depay Você tem que ter mais autenticidade Vai, pode ir O vídeo vai volcar Grima Lima de 3, 2, 1 É Não entende sua rima Entende sua ideia Por improvisação que cê mandou pra plateia Só que eu te respondo que é de improvisação Eu não vendo minha autenticidade com aprovação Por aprovação, mas quem aprova é a plateia Eles que vão admitir se você tem a ideia É por isso que eu mandei meu ataque na resposta E se eles não gritam por cê é porque sua rima é uma bosta Mas é dia e dia, fica só afirmado que eu me encaixo na batida Até porque cê tá ligando que eu sou competente Percibe que o mic travou mais que sua mente Aí soube usar, aí soube usar, pode passar Pode passar Aí família, por hora de quem começou, para não parar quem gostou das imagens Depai Depai Para as imagens de ADH Pra confirmar Depai O D.A.G.A. O O Ajudar um salve mano Eu acho que assim, na minha concepção Pela quantidade de votos Eu acho que o Depai ganhou Então eu vou estar entregando round pra ele, tá bom? É isso família, tamo junto Caramba Paz e agracem na verdade!